Tô com Castelo, é fabrica de hit Saí de Miami, fui para em LA Fumando no canto, só faltou ser Choveram piranha, biquinho, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco, mas ela tá de nave Bico falando, não faz nem metade 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.